Manos, eu queria saber que dinheiro é esse, hein? 5 milhões de reais. Não sobrou louça, não, do Natal de vocês. Vão lavar uma louça. Feliz Natal. As pessoas veem notícia em vez de ir atrás das fontes. Fica aí especulando, especulando, especulando. Jesus. A dica que eu dou é lavar louça. Deve ter sobrado muita louça dessas ceias de Natal aí, hein? Vamos atrás dessa louça. Lavar junto com as amigas. Um beijo, galera. Mas enfim, manas, a votação da Coca-Cola já começou. Vou deixar o link aqui no próximo story. Compre a latinha, cadastre esse voto. Me ajuda aí, meu irmão. Um beijo. Vai no site. Faz o seu cadastro bonitinha. Entender. Eu coloco o nomezinho, o seu sobrenome, tudo e tal. Agora você vai pegar a latinha, vai colocar o meu rostinho nela. E vai tirar a fotinha para poder votar. E aí você envia o seu votinho bem lindo. Espera que a minha foto apareça e confirma no seu voto, mano. Confirmou, já votou, é nós, estamos juntos, é Coca-Cola e vitrine.